Eu finalmente estou quase colocando um fim nessa guerra, mas eu preciso explicar pra vocês como tudo isso aconteceu, da onde a gente parou e como a gente chegou aqui e como eu me tornei finalmente o verdadeiro e o único Rei Gol. Aqui onde eu estou, exatamente nessa estrutura é a CCG e finalmente eu derrubei eles, não por completo. Ainda a batalha não acabou, a batalha está apenas começando, mas agora vocês vão entender aonde acabou, como eu cheguei até aqui, me tornando o único e o verdadeiro Rei Gol. Diz pra mim, quanto que é 1017? Ah, droga! Bem que... Bem que o Oshimura disse, eu... Eu não estou conseguindo controlar mais minha Kagune, muito menos a Kakuja. A Kakuja ela vai me consumir, vai me devorar por completo. O Oshimura me avisou, mas eu acabei não dando bola pra ele, eu só queria completar a minha missão, o meu desejo. Era só isso, eu só queria proteger a Touka, mas nem isso eu consegui. Droga! Meu fim tá próximo, a Kakuja vai me consumir por completo e já era, já era. Eu só queria dar a última passada aqui, é meu fim mesmo, então nem me importa se alguém vê meu rosto. Eu só quero passar aqui na frente da minha casa, ó. Curioso, está até decorado com um tema de Natal ainda. Que bonito. Eu não sei nem como está meu filho, se ele já nasceu ou não, creio eu que não tenha nascido ainda. Não se passou tanto tempo assim. Eu só quero dar uma olhada aqui na Anteiko, pois eu tenho tanta lembrança da Anteiko. O dia que eu virei um gol, a primeira vez que eu virei um gol, é que aconteceu tanta coisa, é tantas lembranças. É tão trágico que chegou ao fim, o meu fim nesse caso. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Mas é aqui que eu vou destruir. Especificamente, um pouco mais pra frente aqui. Me vem tanta lembrança à cabeça. Eu lembro exatamente quando eu era humano. Quando eu virei um gol. Eu fui enganado, eu fui tão trouxa. Mas o pessoal tá trabalhando. Esses CCGs são podres. Eles não são quem todo mundo pensa que é. Mas o que eu ia vir dizendo, eu lembro quando eu virei um gol. E eu achava que eu tinha me arrependido. Apesar que eu fui bem trouxa de ter caído na palavra da Rice. Mas eu já lá vivi dentro de mim, eu já aceitei. Mas eu fui tão trouxa de aceitar isso. Mas no fundo, no fundo, eu achava que me arrependia. E não, eu não me arrependo. De nada. Eu conheci a melhor pessoa da minha vida. A touca. E foi graças a isso. Eu ter virado um gol. Essa maldição. Um gol já sabe quanto tempo vai viver. Já sabe quando vai morrer. E esse, pelo jeito, é o meu fim. Eu só quero ter essas últimas lembranças. E vê se eu não falo coisa de livro, hein? Eu vou tentar. Oi, 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 oi. Oi, 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 tudo bem? Oi, Kareikei, tudo bem? Eu tô bem. Ah, desculpa o atraso. Você tá há muito tempo aqui? Não, eu tô há uns 20 minutos só. Eu tava tomando um café. Ah, desculpa. É que eu acabei me atrasando, me perdi. Porque eu sou novo aqui e faz pouco tempo que eu me mudei pra cá. Aí eu não sabia muito bem onde eu ficava aqui. Não, tá de boas, tá de boas. Foi pouquinho tempo. Ah, me desculpem mesmo. E, ah, ah, olha o que eu trouxe aqui pra você. Ah, o livro? É, eu achei essa nova edição. Eita, deixa eu ver, peraí. Eu achei essa nova edição lá na faculdade. Uhum. Deixa eu sacudir a diretora pra ela dar pra mim. Eu consegui. É muito bom. Que bom, né? É muito bom. Eu vou chegar em casa e vou ler daí. Uhum. Eu já terminei de ler ele. E é muito legal a história. O final é bem triste, pra falar a verdade. Sem mais, acho que você vai gostar. Se você gostou do primeiro, você vai gostar desse. Ué, o primeiro foi incrível, né? Uhum, uhum. É muito legal, mas aquele negócio é muito bom. É, então. Muito bom mesmo. Uhum, uhum. Mas diga, uhum, você mora muito tempo aqui? Ah, nossa, mas tá muito... Tô cansado. É, tô cansado também. Tá muito escuro aqui. Tô com medo. É, eu não conheço muito bem aqui, sabe? Às vezes eu fico meio cabreiro. Ainda mais, sei lá. Tem aqueles ataques daqueles gols. Não sei se você viu no noticiário. Ah, então você sabe o que é os gols? Eu não sei o que é, mas eu vi que não são amigáveis, né? É, pelo que eu sei, eles comem humanos, né? É, isso é muito estranho. Eu tenho medo. Tipo, não dá pra saber como eles dão gols. Sei lá, é estranho. É, mas você viu o tanto de gols que tem por aí? Eu vi, eu vi. Ontem no noticiário tinha bastante. Que acho que é o CCG. Que é a polícia daqui, né? Que defende contra os gols. Tava falando que não era pra sair à noite. É, por isso que eu vou tirar uma pra casa. É, mas às vezes até as pessoas do seu lado pode ser um gol, né? É meio bizarro falar isso, né? Não, não. É de boas. Mas é que eu tenho medo mesmo. Ah, claro. Eu também ia ficar com muito medo. Imagina, imagina, você é um gol. Ia ser muito bizarro e estranho isso. Que gol. Gol deve ser, sei lá. Nunca vi um. Mas deve ser. É, gente. Finalmente a temporada de Tóquio Gol voltou. Depois de vocês ter pedido muito, 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 muito mesmo. Conseguimos colocar em detalhe. Arrumar a cidade. E agora vai começar de onde parou. Nesse caso, a guerra de gols contra CCG. A origem de tudo. Então, gente. Agora vai começar o episódio. Até chegar aqui. Que basicamente vai ser a batalha final. Vocês vão entender. Vão entender como é que vai funcionar tudo isso. Vai ser muito bacana. Muito divertido. Vocês sempre, 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 sempre pediam todos os dias nos comentários. Sky, pelo amor de Deus, traz Tóquio Gol novamente. Coloca um fim. Não sei. Cria tudo de novo. Mas traz Tóquio Gol. Então tá aqui. Tóquio Gol pra vocês. Começa a nova temporada. A temporada onde vai ter apenas batalhas, guerras e decisões. O negócio vai ser muito doido. Muito doido mesmo. Eu conto com a ajuda de vocês aí no like, gente. Vai me ajudar demais mesmo. Então, se for possível, você deixar o like. Compartilhar o vídeo pra quem gostava das séries de Tóquio Gol no Minecraft. Compartilha. Deixa o like. Comenta. Comenta muito, muito, muito mesmo. Deixa o seu link aí do Minecraft pra você virar um NPC aqui na série, tá ligado? Eu vou estar colocando aqui pelo mapa. Que basicamente só falta isso. A gente tá colocando os NPCs e tá tudo pronto. Ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham relembrado da onde a gente parou e aonde vai começar tudo. Beleza? Então começa aqui a nova temporada oficial de Tóquio Gol. Fechou? Então bora deixar muito like pra eu estar trazendo o próximo episódio inédito de Tóquio Gol no Minecraft. E aí? O que vocês acham que vai acontecer? Muita batalha? Se preparem que o próximo episódio está de arrepentar a boca do balão. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês aí. Espero que vocês estejam ansiosos. Porque, mano... Meu cané aqui tá tenebroso, hein? Até o próximo vídeo. Tchau!